E ae DJW, meu parceiro, meu aliado E ae Gui, é o fonte do funk, mas que tá caralho, outra briga A vantagem na pista tomamos de assalto Protagonista da fita, ladrão conceituado Que rouba de terno e gravata que é pra não dar guela Roba o coração das bandida e das cinderela O investimento tá guardado pro nosso futuro Pra depois não chegar a pagar de rico tá no duro Nós é o tormento da pista, terror dos recortados Inspiração dos modinha que vive de estado Não pago simpatia, é papo de esculacho Mãozinha, moleque, pica, tá te mandando papo Tem que saber chegar, tem que saber sair Tem que tá pra somar, que tá pra dividir Amanhã tô tranquilo, vou dar um rolé na praia Mó naif de bandido, doido no pá na cara E a ronete amarela já mandei pro museu E o de BM na pista elas grita que ele é meu E o de BM na pista elas grita que ele é meu Alta vantagem na pista tomamos de assalto Protagonista da fita, ladrão conceituado Que rouba de terno e gravata que é pra não dar guela Rouba o coração das bandida e das cinderela O investimento tá guardado pro nosso futuro Pra depois não chegar a pagar de rico tá no duro Nós é o tormento da pista, terror dos recortados Inspiração dos modinha que vive de estado Não pago simpatia, é papo de esculacho Mãozinha moleque pica tá te mandando papo Tem que saber chegar, tem que saber sair Tem que tá pra somar, que tá pra dividir Amanhã tô tranquilo, vou dar um rolé na praia O knife de bandido, dois de roupa na cara E a ronete amarela, já mandei pro museu E o de BM na pista elas grita que ele é meu E o de BM na pista elas grita que ele é meu DJ W, pô! E aí, Anguim! É o fonte do funk! E aí, Anguim! É o fonte do funk!